MÚSICA 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 Ao todo poderoso coração, sino de satã, semi-deus do ódio, alma-vilã, demónio das nuvens, vapor da ira, aqui em cima o amor não fica. Ao todo poderoso coração, sino de satã, semi-deus do ódio, alma-vilã, demónio das nuvens, vapor da ira, aqui em cima o amor não fica. O meu casaco tem o diabo bordado nas costas, e se eu saltar ele dá massas aqui em Gotham, a força está contigo. Dizem-me os meus midichlorians, são mil e uma noites a ouvir estas histórias, gosto do meu café preto, é o meu lado negro. O meu vinho é tinto, mas o meu sabre de luz é verde. Aumento de lata, o meu coração evaporou, mas ainda vale o meu peso em ouro, C-3PO. Só estou confortável, deitado nesta nuvem, poluver, nigiri, nanufar, Lucifer, para de oferecer, já disse não há maneira. Tchau, tchau.